Juridicamente, à luz do artigo 85 da Constituição Federal e da Lei 1079 de 1950, todos os requisitos atinentes ao impeachment estão preenchidos, já de algum tempo. Há uma miríade, um conjunto, um acervo de crimes de responsabilidade, infelizmente, lamentavelmente, perpetrados pelo presidente da República. Então, ficariam carentes os aspectos políticos. Acredito que, em relação a isto, esse nível de desacerto, de equívocos, de erros que nós estamos vendo, vai ensejando que certas condições se apresentem. Acho que ainda não, não é uma coisa para já já. Vamos ver o que o Bolsonaro consegue fazer para ver se ele estrutura minimamente o seu governo Eu, como brasileiro, sempre torço pelo melhor para a nossa pátria.